A pior cantora do Brasil, vocês sabem quem, vocês sabem, é a Melody, é a MC Melody É isso aí, pá, é Melody, pá A MC Melody, que tá muito, pra esperta, e eu não gosto dela, ela dá muito baixo aqui Mas vocês sabem que ela é muito atiravidinha, portanto, ela é uma absurda Ela é insupostável, meu Deus, que meninas mais chatas do Brasil, poxa